Fala aí galera, boa, tudo beleza? Aqui é o Humrock fazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, segundo a linha de vídeo de dicas de Stardew Valley, vocês sabem que é aquele videozinho bem legal, teoricamente rápido, sem enrolar, onde eu passo a dica que, como o título tá dizendo aí, como encontrar os três bonecos secretos. Muito bem, vamos lá. Primeiro, pra você fazer isso, você precisa de três itens que eu já vou deixar pra vocês aqui. Você precisa de uma maionese, de ovo de pato. Você precisa de um Strange Bran, que é aquele pão estranho, e de um Super Cucumbia, que é o Super Pepino, beleza? Lembrando que ele é pego no verão, a partir de seis da tarde, é pra noite que pega, lá na praia, pode ser naquele pierzinho lá, tá bom? É a dica que eu dou. E também que você tem que ter, pelo menos, dois de amizade com o Vincent, tá bom? Esses são os requisitos pra você poder cumprir todas as quests. Então vamos lá, a localização do primeiro boneco. Bem, a localização, galera, do primeiro boneco, você vai ter acesso a ele usando um Super Cucumbia, através de uma passagem secreta, aqui em cima do ferreiro. Eu consegui pegar todos esses bonecos no meu save antigo, durante uma live. E até agradeço o pessoal, muito, meio atrasado, né, pelo tempo que foi, que eu consegui isso. Ó, a passagem é exatamente aqui, ó. Tá vendo? Aqui atrás, nessa caixinha que tem aqui, você vai colocar o Super Cucumbia. E aí você ganhou esse boneco lindo, maravilhoso! É quase um motherfuck, sei lá, mas beleza. Até pelo horário mesmo, eu tô aproveitando e já pegando esse daqui. Muito bem. Vamos agora para o segundo boneco! Bem, galera, pra gente poder tá pegando o segundo boneco, a gente vai fazer uso do pão estranho e da amizade com dois corações, com o Vincent, porque isso dá acesso ao quarto dele, que é onde vamos fazer isso. Pra quem não lembra, o Vincent é o irmão do Sam, né, filho da Joji com o Kent. Oi, mulher! As tarefas domésticas são frustrantes, porque nunca acabam! Mas pensa na recompensa, sua casa tá sempre bonita. E aí, menina, tem ajudado sua mãe a lavar a louça? Você não é chato como a maioria dos adultos. É, pois é. Eu vou ficar quieto. Não vai falar de alguém que também não era, mas deixa quieto, que é melhor! Ó, galera, sem mais delongas, vamos lá, eu sem mania de enrolar nos vídeos. Só botar o Strange Burn aqui, você vai ter acesso ao segundo boneco. Eita! Viu, ele surgiu? Otaf! Mas beleza! Surgiu aqui, mas o segundo boneco, o Forogman. Forogman. Eita, feia pra ser o nome de... Daqueles personagens, daqueles desenhos bonitos da atualidade. Mas enfim, tranquilo. Agora eu vou esperar o tempo passar um pouquinho pra eu poder ir e ter acesso ao terceiro boneco. Beleza, galera? Ah, lembrando, você que realmente não produz conteúdo, não lida com o YouTube, você provavelmente não sabe disso. Mas a gente que tem canal, é o seguinte. Nós temos acessos a todos os comentários em todos os vídeos. Ou seja, de repente você viu um vídeo meu de Minecraft, um vídeo antigo da série, ou seja lá, qual vídeo for, não tenha medo de comentar, de dizer que tá bom, de fazer pergunta, de querer tirar dúvida. Porque eu tenho acesso, eu não tenho que abrir os vídeos antigos pra ver. Deixa eu ver se tem algum comentário. Não é assim. Eu tenho acesso a todos os comentários e últimos comentários. Então comente à vontade, beleza? Bem, galera, o terceiro e último boneco secreto é pego aqui no Saloon Fruta Estrelar. Fruta Estrelar, desculpa. Ele abre a partir do meio-dia, então você tem que esperar até meio-dia, mais ou menos. E aí você vem, o cães ainda tá saindo lá da cama, deve estar com bafo de onça danado, deve ter escovado o dente. Mas enfim, você vem com a maionese de pato aqui, tem essa caixinha de metal aqui, você coloca aqui, botão direito normal. Ótimo, eu não acho um item, ó. Mais um boneco. Normalmente esse é o primeiro que encontra, né, o limão rosa. Ele é o primeiro boneco as pessoas encontrarem, porque logo logo a pessoa tem acesso a maionese de pato, né, e vem aqui e já vai, então tudo bem. Então, galera, é o seguinte, esse foi o vídeo, tá, naquela tentativa de dicas de Stardew Valley, de conseguir deixar um canal bem recheado com Stardew Valley, mesmo não colocando mods, melhorias, bugs, truques, esse tipo de coisa que normalmente, infelizmente, é o que dá mais visualização, mas eu quero fazer do modo certo. Se houvesse um pack de, por exemplo, texturas pra deixar o jogo em HD, com gráfico melhor, não só modificar, mas deixar melhor, bonito, eu provavelmente faria isso, eu faria sim, porque eu não tenho nada contra isso, essa mudança visual, né, é só o lance dos truques mesmo que é outro caso. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por falar em mudanças, eu tô querendo trazer uma Ron Rock recomenda de Shadow Man, por exemplo, que tem do PS1, Nintendo 64, que foi onde eu joguei e zerei, tem pra PC também, eu tenho ele aqui na versão da Steam, e descobri quase agora praticamente um arquivo que é praticamente o tamanho do jogo inteiro, que deixa toda a textura das paredes do chão tudo em HD, tudo bem bonito assim, e como o save é só do computador, não tem de nuvem e ele foi apagado, eu tava querendo jogar com vocês, se vocês quiserem, depois da apresentação do game, interessar a vocês, porque é um tema de conteúdo adulto e tal, mexo com várias coisas lá que eu gosto do jogo, porque eu sei o propósito do jogo, sei o propósito do personagem principal, então tava querendo trazer pra vocês, mas tá eu aqui enrolando falando de outro jogo, não tem nada a ver com as calças, mas enfim. Bom, muito obrigado a todos pela visualização, deixe seu comentário, diga o que você achou, diga se falta mais algum vídeo de dicas ou mais alguma coisa pra eu completar o Star Del Valle, pra eu fechar ali com, né, sobre Star Del Valle, pra deixar o canal bem completo, tirando sobre truques, tá bom? Que eu vou ficar muito agradecido e vou te citar com certeza no vídeo que eu fizer em questão, beleza? Muito obrigado a todos pela visualização, pelos comentários, pelas novas inscrições, fiquem com Deus, até a próxima e fui!